Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo Bem-vindo à 19ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto Você ouve Rádio Unaerp Rádio Unaerp Muito boa tarde a todo mundo que está aqui prestigiando a 19ª Feira do Livro E junto, é prazer né, aliás, meu nome é Stephanie Teles E aqui comigo estamos com o pessoal do Ribidão Ao meu lado está a Mayara Prando, ela é assistente social, boa tarde Oi, boa tarde gente A gente tem aqui também o Gabriel Olá, boa tarde Gabriel Barbosa e o João Pedro Boa tarde E aí vamos lá, vamos falar sobre o estande de vocês que está aqui na feira Tem bastante gente visitando, conhecendo um pouco mais o projeto de vocês Fala um pouco pra mim Mayara, como que funciona, qual que é a proposta do estande de vocês aqui A gente está aqui em parceria com outras seis instituições, né, que é o estande da diversidade E a nossa instituição está aqui pra trazer um pouco sobre o trabalho que a gente já vem desenvolvendo em Ribeirão Preto Já há quase 20 anos, desde 1998 E aí a gente hoje trouxe os nossos jovens aqui, o Gabriel e o João Pra falar um pouco sobre a síndrome de Down, apresentar um pouco, né, a questão de desconstruir a deficiência médica, né E falando sobre a deficiência realmente, construção da deficiência, modelo social da deficiência E aí a gente vem no estande hoje e toda semana vai ter o estande aí, um parceiro vai estar aí E estaremos de volta na sexta-feira também com uma roda de conversa Para as pessoas dos nossos jovens que trabalham, que vão trazer o relato de experiência deles sobre o mercado de trabalho Ah, bacana então Aí agora eu quero falar com o João Pedro O João Pedro falou que estava super ansioso, estava nervoso aqui pra dar uma entrevista pra gente João Pedro, vamos começar com quantos anos você tem e por que você veio pra feira hoje? Eu tenho 14 anos já Eu tenho 15 anos Eu conheci o meu hospital É um prazer aqui no hospital Eu tenho 15 anos Eu sou uma entrevista Eu sou uma entrevista do hospital Eu tenho que falar com a pessoa Falar com a pessoa Minha mãe Falar com as juntas Bebês São adultos Eu sou uma entrevista do hospital Aham E aí você está com o estande lá, né? Você está com o painel. Você está apresentando esse painel para a galera? Sim, eu estou apresentando o recerto. Com a pessoa, com a pessoa legal, 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 com a pessoa legal. Ah, bacana. E aí, Gabriel, me conta você, o que você está fazendo aqui na feira hoje? Como você está contribuindo para o estande da Ribidau? Eu estou ajudando todo mundo e eu ajudo, eu faço as coisas que eles mandam e a feira do livro é muito legal, que faz um monte de coisa e a gente faz os livros. Um monte de coisa, né? Ah, bacana. E aí eu vi que vocês estão distribuindo aí marcador de página, é isso? Isso. O que tem nesse marcador de página? Tem o link, né? Do site de vocês, para a galera poder conhecer um pouco mais da história, né? E aí agora eu queria saber um pouco mais de vocês. O João Pedro aqui já me contou que ele gosta de jogar futebol, acompanhou a Copa do Mundo, né? De futsal down. E você, Gabriel, você gosta também de esporte? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto de andar a cavalo, acampar, pescar e eu sei, eu faço a natação e musculação. Tudo isso? Quantos anos que você tem, Gabriel? 16. Você tem 16, entendi. E lá na Ribidão, o que vocês mais gostam de fazer? A gente fala sobre namoro, faz umas coisas e ainda mais. E a gente fica falando sobre parte íntimo lá, essas coisas. E só isso. Vocês aprendem bastante coisa lá, então, né? E você, João? O que você gosta de fazer lá? O que você aprende? Sim. É porque... A gente está com um projeto hoje com uma parceira nossa, né? A Alessandra. Falando... A Alessandra, né? A Alessandra Faria, que ela está falando sobre sexualidade, né? Que a gente acaba pensando que a pessoa com deficiência não tem uma sexualidade. Mas eles são jovens, são adolescentes, né? Estão vivendo essa adolescência, descobrindo o namoro, descobrindo o beijo na boca, como eles falam, de sair com a turma. Então, a gente está tendo um direcionamento aí, realmente, com essa oficina, que é com a nossa coordenadora Luciana, Beatriz e Alessandra. E é ter sido bem bacana, né? Vocês estão gostando, não estão? Sim. Está acontecendo bastante. E aí, quais mais projetos que tem ali dentro? O que mais que eles aprendem ao decorrer aí do ano? Também, de quanto a quantos anos, né? Pode participar? Isso, hoje a Rebidão, a gente atende pessoas com deficiência, tá? A gente atende de zero à terceira idade, né? Hoje atendemos com todas as deficiências. A proposta é atender as pessoas com deficiência, trazer o modelo social da deficiência. Então, nós temos hoje quatro projetos que estão em atividade, né? O projeto Mediação Familiar, que é um projeto que a gente trabalha com as famílias, com a comunidade, para trabalhar o contexto. Porque a gente identifica que a questão da inclusão, do processo da inclusão, vem na questão do processo da quebra de barreiras, arquitetônica, atitude adinal, né? De comunicação. Então, é importante a gente trabalhar com as famílias e aí nascer o grupo, porque a gente tinha muitos pais de adolescentes e aí a gente tem um grupo de adolescentes, hoje um grupo de jovens, que são pessoas acima de 18 anos, que fazem parte desse grupo. E temos também agora o grupo de crianças. Temos também um programa de mapeamento da rede de atendimento à pessoa com deficiência no município, onde a gente quer criar um mapa digital que fique disponível para a comunidade, onde a pessoa com deficiência possa olhar esse mapa e falar, olha, eu posso ser atendida nesse posto de saúde, eu posso ser atendida nesse museu, eu posso frequentar. Então, a ideia é a articulação realmente das redes. Temos um projeto de formação continuada, que é um projeto que a gente faz divulgação e formação no modelo social da deficiência, tá? Tem desde formações com vídeos no YouTube, participação de eventos, palestras. No dia 21 de outubro, a gente... 21 de março, desculpa, a gente fez o Dia Internacional da Síndrome de Down, onde participaram os meninos, participaram em atividades com o sinal de fotografias, participamos da fala na Câmara dos Vereadores, foi bem bacana. E aí, a gente tem o projeto de mediação escolar, que é um projeto que a gente trabalha mediando a escola para uma escola inclusiva. Então, a gente faz essa parceria com as escolas. Então, a Rib Down está aí disponível para quem quiser conhecer, acessa o nosso Instagram, né? Arroba Rib Down, nossa página no Facebook também é... Arroba Rib Down, é a Associação Sindrome de Down de Ribeirão Preto. Então, quem quiser conhecer mais as nossas atividades, está disponível lá no nosso site também, que é www.ribdow.org.br. E aí, eu queria... A gente estava conversando lá no fundo também, né, Gabriel? E João. A gente estava falando, vocês me contaram que vocês vão para a balada. Aham, na balada. Eu vou para a balada. Vocês foram na balada juntos. O que mais vocês gostam de fazer aí com os amigos? Vocês saem bastante, vão no cinema. Eu saio muito. Vocês saem muito, Gabriel? Muito. Para onde você acostuma ir? Eu gosto de ir no... Eu gosto de ir no... Lá perto da... Perto da minha escola, que é o Beto Berendini, tem um bar... O nome dele é Chess Pub. Você acostuma ir no Chess Pub? Nossa, eu adoro isso. Você adora? Então, você gosta de uma música sertaneja? Aham. Ah, bacana. Então, e você? Ô, João, você gosta também de um sertanejo? O que você costuma ouvir aí de música? Eu não gosto de... Não gosto de... Não gosto de funk. Você gosta de funk também? Ah, bacana. Então, aí, vou deixar para vocês fazerem um convite para todos os visitantes aqui da... da 19ª Feira do Livro, para irem lá no estande de vocês, né? Faz o convite aí para todo mundo. Mais claro. Meu coração, eu tenho uma pessoa que quer falar... ...que é... em que eles falaram no hospital, em que eles falaram no hospital, é feito no hospital, também no canal no hospital, no hospital, no hospital, na estufa dentro de ambos, no para conhecer tudo né então aí fica o convite para todo mundo que está passeando para dar uma passada lá é conversar com o pessoal os meninos vão contar um pouco da experiência deles é a gente está lá também com a Maiara desculpa tá lá com a Maiara com a Michele também com a Michele eles estão distribuindo marca marcador de página esse marcador tem o Facebook o Instagram a página do YouTube também vamos todo mundo visitar lá fica o convite para vocês é muito obrigada pela presença de vocês aqui viu obrigada por terem vindo contar um pouco da vida de vocês e tem mais alguma coisa para lá não gente é isso mesmo obrigada aqui pela TV UNAERP né a rádio UNAERP que deu essa oportunidade para gente né meninas de vir aqui falar um pouco sobre o estande da diversidade e quem tiver aqui passa lá para a gente conversar um pouquinho obrigada Steph é isso aí agora fica bom dia todo mundo com a programação da rádio UNAERP você ouve rádio UNAERP feira do livro do livre pensar feira do livro do livre sonhar feira do livro do livre viver e aí E aí